O presidente Lula mentiu e mentiu com força em uma entrevista na manhã dessa quinta-feira. Eu já vou mostrar pra você o que ele disse, vou mostrar as provas de que é mentira, vou mostrar também o discurso em que ele pediu pra que o povo brasileiro nunca mais vote nele, mas preciso começar esse vídeo falando sobre algo gravíssimo, que o PT fez ainda antes do primeiro turno das eleições municipais, mas só agora é que isso veio à tona. O Partido dos Trabalhadores assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconhece Maduro como vencedor das eleições presidenciais venezuelanas. Com isso, o partido de Lula e companhia assumiu oficialmente seu posicionamento em favor da fraude descarada do regime ditatorial de Maduro no pleito eleitoral, assim como as repressões e perseguições criminosas praticadas contra cidadãos que simplesmente se opuseram à farsa. Alguns integrantes do partido dizem discordar da decisão, como é o caso do deputado Reginaldo Lopes, que afirma que isso não representa o pensamento de Lula e da grande maioria dos simpatizantes do PT. Bom, concordando ou não, o fato é que o documento foi oficialmente assinado pela direção do partido. Só que tem... Perdão. Só que tem mais um detalhe muito importante. Essa resolução foi elaborada e assinada em uma reunião realizada no México antes da posse de Cláudia Cherbal como nova presidente do país, que aconteceu no dia 1º de outubro, ou seja, antes do primeiro turno das eleições municipais aqui no Brasil. Mas o PT não divulgou esse fato ao público por temer repercussões negativas no pleito eleitoral. O que isso significa? Muito simples. Esse foi mais um exemplo de jogo sujo do PT para tentar manipular os eleitores brasileiros, escondendo aquilo que realmente é feito pelos membros do partido, porque é totalmente contraditório com os seus discursos. No caso das eleições de 2024, a manutenção dessa resolução em segredo se soma a outras jogadas imorais, como os pagamentos ilegais feitos sem aprovação do Congresso Nacional no programa Pé de Meia na semana do primeiro turno, os cortes significativos em benefícios como abono salarial, seguro-desemprego, etc., que serão feitos pelo governo somente após o segundo turno, e por aí vai. E por falar em Foro de São Paulo, a título de curiosidade, para quem não conhece a história desse grupo, ele foi criado por Lula e pelo ditador cubano Fidel Castro a partir de uma reunião organizada por eles com partidos de esquerda, movimentos de esquerda e lideranças de esquerda latino-americanos no ano de 1990. Fidel Castro, que foi amigo íntimo de Lula, já faleceu, mas a ditadura instaurada pela revolução liderada por ele lá em Cuba perdura até hoje no país. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre a situação de extrema pobreza que afeta mais de 90% da população de Cuba e também sobre como funciona o acesso aos alimentos para os cidadãos, que tem quantidades limitadas por pessoa, controladas através de uma espécie de caderneta, que é chamada de libreta. Coincidentemente, nessa semana, no dia 15, o regime ditatorial cubano fez um anúncio referente à quantidade de carne de frango que as pessoas terão acesso depois da chegada de um novo carregamento. Se produjo o arribo de um barco com pollo que cubrirá a entrega ao 100% da nossa população, entregando-se ao município de Santiago de Cuba uma libra por pessoa e ao resto dos municípios, 345 grãos per cápita. Repito o município, seria o terceiro frente contra o maestro, Calma Soriano, Meia, São Luís, Sontola Maia, Segundo Frente, Iguamã. Os que vivem nesses 8 municípios são 345 grãos. Corre. E para Santiago de Cuba, uma libra. Uma libra para Santiago de Cuba. Mas também temos aí favorecidas duas libras a as embarazadas por conceito de dietas médicas. Essas quantidades, de 454 gramas para a população de uma cidade e 345 gramas para os moradores das demais, são referentes ao período de um mês. Pois é, por mais absurdo que pareça, os cidadãos cubanos precisam passar um mês com a quantidade de carne que grande parte dos cidadãos brasileiros consomem em dois ou três dias. Essa é a realidade da população do país que vive provavelmente o sistema mais próximo do socialismo hoje no mundo. Bom, como eu prometi anteriormente, vamos falar agora sobre as declarações feitas pelo presidente. Lula concedeu na manhã dessa quinta-feira uma entrevista à Rádio Metrópole, na Bahia. E para início de conversa, eu já chamo a atenção aqui para o nível de militância do entrevistador que foi escolhido. Mas, presidente, eu não sei se você sabe, há um pessoal do fake news e a outra direita, e a direita é impressionante como a classe média juntou-se a essa direita. Eu fico impressionado com isso. Você vê médicos, dentistas, advogados. Eu nem digo bolsonarista, porque Bolsonaro não existe, mas eles são de ultra-direita. Nós estamos vivendo num momento em que essas fake news, essa extrema-direita, esses demônios estão soltos. Pois é, se Lula já se sente confortável para mentir descaradamente na frente de pessoas que não concordam com ele, imagine então como foi na frente de alguém que foi colocado ali simplesmente apenas para lhe bajular. Tanto que até mesmo aquelas mentiras mais generalistas e completamente sem sentido foram usadas por ele também. Coloquei o Brasil outra vez no top. Sim, sim. Do mundo. Sim. O Brasil é muito respeitado hoje. Ele só esqueceu de mencionar qual é a parte do mundo que está respeitando o Brasil de Lula. O eixo das ditaduras? Aquela parcela de países aliados aos principais grupos terroristas anti-Ocidente. Mas a principal mentira de Lula nessa entrevista foi outra. A velha narrativa de que o PT acabou com a fome no Brasil. Nós acabamos com a fome em 2014. Quando eu votei, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nós já tiramos 24 milhões e meio da fome. E até 2026 nós vamos ter zero fome nesse país outra vez. Vamos aos fatos. A fome não deixou de existir em nenhum momento durante os governos do PT. O que aconteceu foi que, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, vinculada à ONU. Só que o critério utilizado pela FAO para que um país esteja fora do mapa da fome é que a subnutrição e subalimentação esteja afetando menos de 2,5% da população. Em 2014, 2,5% da população brasileira representava mais de 5 milhões de pessoas. Ou seja, mesmo que 5 milhões de pessoas ainda estivessem subnutridas naquela época no Brasil, o país ainda assim não estaria mais no mapa da fome da FAO. Eu já mostrei algumas vezes anteriormente esse gráfico aqui, que tem como fonte três entidades brasileiras, Vigizam, PNAD e POF. Os dados mostram que, em seu menor número, no ano de 2013, o Brasil tinha ainda 4,2% da sua população em situação de insegurança alimentar grave. 4,2% da população em 2013 representava mais de 8 milhões de pessoas. Então, é mentira que o PT acabou com a fome no Brasil. E agora, no atual governo, ele vem usando a narrativa de que assumiu o país com 33 milhões de pessoas passando fome e que o seu governo já tirou 24 milhões de pessoas dessa situação. Só que, para isso, o governo está comparando pesquisas diferentes. Os dados de 2022 são da ONG Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, feita ainda no contexto da pandemia, por sinal. Os dados de 2023 são do IBGE, que, além de ser uma instituição diferente, com parâmetros diferentes, ainda passa por um escândalo com denúncias feitas pelos próprios servidores contra a gestão de Márcio Poshman, o presidente indicado por Lula ao cargo. E isso tem deixado cada vez mais evidente que o Instituto passou a trabalhar de forma tendenciosa em favor do governo Lula. Só que ainda tem mais um ponto que, ao meu ver, é o mais importante que eu preciso levantar aqui. A própria FAO, a mesma organização vinculada à ONU que é utilizada por Lula como base para a primeira mentira, aquela de que o PT acabou com a fome em 2014, em seus relatórios mais recentes, aponta uma realidade muito diferente do que Lula está dizendo. Nos relatórios sobre o estado de segurança alimentar e nutricional no mundo, publicados anualmente, a FAO aponta que, no Brasil, no período entre 2020 e 2022, o número de pessoas subnutridas era de 10,1 milhões e o de pessoas em situação de insegurança alimentar severa era de 21,1 milhões. No relatório do ano seguinte, publicado em julho de 2024, a FAO aponta que, no período entre 2021 e 2023, o número de pessoas subnutridas no Brasil era de 8,4 milhões e o de pessoas em situação de insegurança alimentar severa era de 14,3 milhões. Ou seja, na comparação entre os períodos de 2020 a 2022 e 2021 a 2023, houve redução de 1,7 milhão de pessoas subnutridas e redução de 6,8 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar severa. Portanto, esse número de 24 milhões de pessoas que deixaram de passar fome de 2022 para 2023 não existe, não faz o menor sentido, mesmo nas estatísticas apresentadas pela FAO, que é vinculada da ONU e que tradicionalmente favorece governos de esquerda ao redor do mundo. Essa é mais uma mentira descarada de Lula. E para deixar essa situação ainda mais ridícula, poucas horas antes de ter dito isso na entrevista, Lula disse isso aqui em uma cerimônia no Rio Grande do Norte na noite dessa quarta. É assim que a vida vai melhorar para todo mundo e esse país está nas nossas mãos. Nós poderemos fazer desse país um país justo. Sabe, esse país não pode eleger alguém que seja mentiroso, alguém que passa o dia inteiro contando mentira, alguém que fica fazendo fake news. Seu Lula, eu concordo plenamente que esse país não pode mais eleger o senhor. E diante disso, eu peço que o senhor nem se candidate em 2026 então, pois pelo menos assim economizamos as centenas de milhões de reais de dinheiro público que são gastos em todas as suas campanhas. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí